A coisa mais maravilhosa que pode acontecer na vida de uma pessoa é ser batizada com o Espírito Santo. Foi quando tudo mudou pra mim. Mas existem coisas que você pode agir agora pra você chegar lá. E não é um parto pra você ser batizada com o Espírito Santo, não. As pessoas falam, é muito difícil. Não, não é difícil. A dificuldade está justamente quando você é uma pessoa que vive pelos sentimentos. Porque se você vive pelo que você sente, é mais difícil de você agir à fé. Porque a fé é você viver não pelo que você sente, mas pelo que você crê. Então presta atenção. Você não sente, mas você crê. Você não vê, mas você crê. É muito mais difícil. E geralmente a nossa vontade, a nossa vontade humana, a nossa carne, ela quer aquilo que ela vê, que ela toca, que ela sente. Então a opção mais fácil é viver no sentimento. Mas quando você é uma pessoa sentimental, presta atenção, minha amiga e até meu amigo, porque eu conheço homens também que são sentimentais. Quando você vive no sentimento, sabe o que acontece? Se você reconhece, olha, eu sou um homem ou uma mulher sentimental. Eu sou sentimental. E o que quer dizer sentimental? Sentimental, a pessoa sentimental é assim, olha, ela se machuca facilmente. Tudo que alguém fala, ela fica ofendida, fica magoada, ela se chateia. Ela, qualquer pensamento que vem, ela se oprime. Ela vem um pensamento, você não vai conseguir, poxa, ela fica triste. Se acontece um problema, uma coisa, ela se entristece. Se tem, se ela tem uma vontade, ela vai lá e faz, ela não pensa antes. Tudo isso são coisas que uma pessoa sentimental, é a vida de uma pessoa sentimental. Então, a pessoa sentimental, ela sofre mais. Ela sofre mais. Por quê? Porque os sentimentos, eles geralmente levam você ao sofrimento. Por exemplo, você passou por um, estava num relacionamento e você foi traída ou traído. Você vive num sentimento, o seu coração vai se apegar àquela traição. Você vai chorar, você vai sofrer, você vai pisar em você mesmo, você vai achar que você não presta, que você não é bom o suficiente. O sentimento faz isso. O sentimento alimenta a dor. Gente, isso é muito forte. Quando você vive, se você é sentimental, você vai entender isso. Você vai se identificar com o que eu estou te falando. Acontece alguma coisa, você se entrega àquele sentimento e a coisa vai ficando pior. É como se você fosse indo para o fundo do poço. E você sente uma dor no seu coração, uma dor que parece que tem alguém arrancando o seu coração. Olha como é forte. E o coração, hoje em dia a gente já cansou de falar disso, mas hoje em dia aí no mundo, o que se fala é que você tem que viver pelo seu coração. Mas a Bíblia fala claramente que o coração é enganoso. Em outras palavras, não confia no seu coração, mas as pessoas se entregam ao coração. Você vive, poxa, aquele rapaz que você ama de paixão, você é louca por ele. Já aconteceu comigo, tá? Eu era louca pelo rapaz, doido. Eu pensava assim, eu vou casar. Quando você faz planos, olha, eu vou ter filhos com esse rapaz, eu vou, poxa, a gente vai casar, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai morar ali e tal. Você faz os planos. De repente o seu tapete é puxado quando você descobre que ele te traiu. Aí vem aquela dor, vem aquela humilhação e você, olha o sentimento tomando conta de você. E você sofre, você chora, você se entrega e você vai lá no fundo do poço. Aí depois vem a decisão que você vai tomar. Porque, obviamente, ele ainda vai querer ficar com você. Vai falar que se arrependeu e tal, tal, tal. E você vai ter que tomar aquela decisão. Esse rapaz que eu tô namorando me traiu, mas eu amo. Olha só. Eu amo, ou seja, o meu coração tá pedindo ele, o meu coração quer ele, o meu coração não quer mais ninguém. Então, o meu coração tá aqui esperneando, fazendo pirraça. Eu tenho que dar o que o meu coração quer. Porque eu não mando no meu coração. Mentira! Você manda no seu coração, sim. Você não é robô. Você não é um objeto que o seu coração manda. Faz você ir pra lá e pra cá. Não, 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 não. Não creia nisso. Você tem a capacidade de mandar no seu coração. Mas sabe o que que acontece? Pra você mandar no seu coração, você vai ter que pagar o preço. E o preço é uma dor. Eu lembro que eu já contei pra vocês. Aquele rapaz que eu namorei e depois eu descobri, fazia planos e eu descobri que ele me traía. Eu fui lá e na mesma hora, pelo telefone, não quis nem encontrar, pelo telefone eu terminei o namoro. Mas depois vem o sentimento, vem o coração berrando, esperneando. Volta pra ele, poxa, você ama ele. E os amigos, a família, todo mundo, né? Ajudando dessa forma, volta, você gosta, olha, é normal, olha, no mundo hoje em dia é normal trair. Naquela época já era, todo mundo, é assim mesmo, mas depois ele muda, muda nada. Mentira, não vai mudar. Pelo menos, ele até pode mudar pela sua fé, você lutando. Mas olha, se você tá namorando, você não está casada, então pra que viver nesse sofrimento de ficar numa guerra? Puxa vida, não aceite isso. Então, eu mesmo sem ter Jesus, eu aprendi que eu podia mandar no meu coração. Porque eu falei assim, eu bati o pé e falei pra mim mesma, ó, você não vai aceitar isso porque você merece melhor. Você merece alguém que te valorize, você merece melhor do que isso. E eu bati o pé e todo mundo falando e ele vindo atrás e eu falei não. E foi a melhor coisa que eu fiz, eu mandei no meu coração. Sofri? Sofri. Doeu. Mas eu acho que doeu menos do que se depois eu tivesse me entregado ao desejo do meu coração, casado com aquela pessoa, depois descobri que aquela pessoa me traiu. Você não acha que foi menos sofrimento? Eu tenho certeza que foi. Então, o que que acontece? Você quando é sentimental, você é uma presa fácil pra dor, pro sofrimento, pra depressão. As pessoas, tantas pessoas que têm entrado em depressão, é um mal. Um mal que antigamente, quando eu era mais nova, quando eu não ouvi a minha avó falar que estava com depressão, nem minha mãe falar que estava com depressão. Acho que essa palavra nem existia, sei lá. Eu vou até procurar de quando que começou essa coisa de depressão. Porque hoje em dia, todo mundo tem depressão. Porque essa entrega, essa entrega total aos seus sentimentos, sabe? Aquilo que o seu coração pede. Então, minha amiga, você pode mudar essa situação. Você pode mudar isso. Você pode mandar no seu coração. E isso é a fé. É a fé que é o presente que Deus nos deu. Tanto a você que tem o Espírito Santo, como quem não tem o Espírito Santo. É um presente de Deus. Mas você tem que usar, você tem que colocar essa fé em prática. Por exemplo, o rapaz fez aquilo. É não, bate o pé. Aí sabe o que você faz? Aí tem gente que faz assim, olha, termina, mas fica lá. Aí deixa eu ver, qual foi o último momento que ele entrou no WhatsApp? Aí deixa eu ver que fotos que ele está postando no Facebook. Aí deixa eu ver o Instagram dele pra ver se ele está com alguém. Aí você se entrega a mais sofrimento, porque você quer saber da vida dele. Aí quando você vê o rapaz com outra, mais dor você vai ter. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que ser radical. Essa é a fé. A fé, ela não tem sentimento. É o contrário da pessoa sentimental. A pessoa que vive na fé. Ela corta o sentimento. Você vai virar um robô também? Não. Ela corta os sentimentos que fazem mal pra ela. Então, por exemplo, ficar vendo a rede social dele vai ajudar? Não. Vai piorar? Vai. Então eu vou cortar isso da minha vida. Eu vou cortar todas as redes sociais, Facebook, Instagram, corto tudo. Eu risco, mudo até meu telefone, bloqueio o telefone dele, mudo, faço tudo. Não quero saber. Se alguém vier falar, olha, não quero saber. Pronto. Você está se protegendo da dor. E isso sim é inteligente. E muitas vezes as pessoas não têm sido inteligentes e não têm feito isso. Elas têm se levado pelos seus corações. Então, minha amiga, meu amigo, fica aí a dica pra essa semana. Fica a dica pra você entender que você pode viver pela sua fé. Você pode. Você não tem que ser mandada pelo seu coração. Seu coração pede, você pode dizer não. Ele esperneia, você não dá. É isso que vai fazer a diferença na sua vida. Coloque em prática. Coloque em prática. Encontre situações na sua vida pra você ver que você pode. E você vai ver que você vai sofrer muito menos. E a sua vida já vai dar uma mudada. E já vai dar uma reviravolta. Tá bom? Um grande abraço pra todos vocês. E voltamos amanhã com mais um De Mulher para Mulher. Tchau, tchau. Meu pai, meu pai, meu pai. Oi gente, aqui é a Nanda de novo. Se você curte essas mensagens, se você curtiu a mensagem de hoje e de toda vez que são postadas, eu queria convidar você a se inscrever aqui nesse canal. Por quê? Porque toda vez que eu postar algo novo, você imediatamente vai receber uma notificação de que um áudio novo foi postado. Então, seria uma boa ideia. Porque aí você fica sempre em dia, sempre conectado e sempre se fortalecendo na fé. E eu queria aproveitar também, se você curtiu essa mensagem, que tal você propagar e ajudar outras pessoas, enviar para amigos, enviar para alguém que, de repente, vai ser muito ajudado com essa mensagem. E claro, não esquecer de curtir também. Um beijo, gente. Tchau.